Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, conversando aqui com você sobre assuntos gostosos, importantes e que podem fazer diferença no nosso dia a dia. E o grande barato dessa história toda é que tem feito diferença, porque tem abençoado a sua vida. E a gente diz isso com total segurança, porque você mesmo tem falado isso pra gente, que através do seu contato, através do Facebook, através de tantos meios de comunicação que a gente pode se falar. Muitíssimo obrigada, porque você está conosco todos os dias, tem aberto a porta da sua casa pra nos receber e tem também nos sugerido temas pra que a gente possa falar aqui e tá aí atendendo também as suas expectativas e demandas. Muito gostoso, muito bom estar com você todos os dias aqui no Cabeça Pra Cima. Vocês já sabem que tudo que a gente faz aqui na Rede Boas Novas de televisão, a gente não faz sozinho. Tem uma galera de pessoas, um exército de pessoas que nos ajudam, porque entendem a real visão da Rede Boas Novas de televisão. Sabem que a gente não está aqui apenas pra fazer entretenimento. Nós estamos aqui pra, através de todas as coisas que fazemos, levar o amor de Jesus e até você. E é por isso que esse exército de pessoas ora pela Boas Novas, procura nos dar cobertura, procura se colocar na brecha, inclusive nos ajudando financeiramente, pra que nós possamos estar no ar 24 horas por dia transmitindo Jesus. Se você também quer participar desse projeto, se você também sente no coração de nos abençoar, seja um semeador de boas novas, você pode ligar pra gente ou você pode entrar no nosso site e passar a fazer parte desse exército. Nós precisamos de você. Nós precisamos de ajuda pra continuar transmitindo Jesus 24 horas por dia. Todos vocês, nossa oração é que o Senhor possa manter a sua boa mão sobre a tua vida, te garantindo paz, misericórdia, graça e que a sua boa mão possa ser transformadora na tua vida. Cabeça pra Cima de hoje vai falar sobre um tema muito gostoso, gostoso por princípio e que pode fazer diferença na sua vida. Tem um ditado popular que diz que sorrir é o melhor remédio. Você concorda com isso? Acho que sim, não é? Quem é que não gosta de uma boa risada? Rir, ouvir uma boa risada ou também dar uma boa gargalhada nos traz uma sensação sempre muito gostosa, não é mesmo? Mas além dessa sensação prazerosa que o riso nos traz, ele também pode ser um importante aliado na saúde do nosso físico, do nosso organismo. Sabia disso? Pois é, por isso que o Cabeça pra Cima de hoje vai conversar com você sobre a terapia do riso. Começamos com o nosso informativo. Segundo uma pesquisa da Universidade de Loma Linda, na Califórnia, o hábito de rir ultrapassa os limites da alegria, pois auxilia pessoas que apresentam quadros depressivos e síndrome do pânico. A risada expande as artérias e o estresse mental as contrai. Pesquisadores afirmam que o riso pode reduzir o risco de doenças cardíacas, aumentar os níveis de colesterol bom no sangue e retardar o aparecimento de rugas, entre outros. Além de trazer todos esses benefícios, a nossa saúde ainda é capaz de nos aproximar das pessoas conhecidas e aumentar as chances de fazer novas amizades. Afinal, ele não deixa de ser uma forma de comunicação. Sorrir faz parte das relações sociais e compartilhá-lo faz bem a você e ao próximo. É isso aí, gente. A gente precisa falar sobre o riso e como ele é importante na vida da gente. Tem gente que é tão carrancuda, difícil de dar um sorriso e é muito ruim a gente ficar perto de uma pessoa de cara feia. Ao contrário, quando a gente está perto de uma pessoa que sorri, mesmo que seja um sorriso leve, que ele já alegra o rosto, parece que isso contamina, contagia o ambiente e contagia também a gente, não é? Hoje a gente vai conversar sobre terapia do riso, para entender como rir pode ser bom para a nossa saúde. Para falar sobre o tema, tenho prazer de receber aqui no estúdio a Ana Paula Camargo, ela que é neuropesquisadora cognitiva da UFRJ, ela estava com saudade de você. A última vez que eu estive aqui, falei sobre uma coisa muito interessante e gostosa. Hoje, uma coisa muito melhor, né? Sorriso, nossa, rir e é contagiante. Isso daí é uma verdade científica. Bacana, bacana. Quando você sorri, você contagia. Inclusive, eu estava até lendo uma coisa interessante, a Bessa, né? Que é sobre as postagens no Facebook, né? Então, a gente vê todo tipo de postagem, né? Do 8 a 80, né? E as postagens, que são alegres, elas contagiam as pessoas que leem. Então, as pessoas que leem, escrevem coisas positivas depois que leem coisas positivas. Olha só que coisa interessante. Então, assim, quando você escreve, não só quando você está perto de uma pessoa e vê a pessoa sorrindo, mas quando você vê um filme, você lê alguma coisa alegre, você fica alegre e você contagia as outras pessoas. Olha que coisa importante da gente fazer. Bacana, bacana. Você me fez lembrar de um pensamento, pensamento, não sei como chamar isso, mas eu acho que é do Rablinda Nataguri, que diz assim, sorria, mesmo que o teu sorriso seja triste, porque mais triste do que um sorriso triste é a tristeza de não saber sorrir. Olha só. Bacana, né? Bacana. Lembrei disso agora. E a gente vai falar de uma coisa bem interessante aqui, sobre tipos de sorriso. Isso é uma coisa bem interessante. fisiologicamente, eles são diferentes. Esse sorriso alegre, feliz e esse sorriso que ainda está buscando a felicidade. São diferentes. Tá bom. Deixa eu apresentar meu segundo convidado, mulher, senão a gente não há. Quero apresentar também para vocês, com grande alegria, o Vander Paulus. Vander é um palhaço e ele é também pesquisador em artes cênicas. Uma alegria enorme ter você aqui. Estou muito alegre também de estar aqui presente, Janete. Celeste. Desculpe. Fazia tempo que ninguém trocava meu nome. Ah, bom. É, e vamos ver se a gente consegue contribuir com alegria, né, com, vai falar sobre o riso, né, isso que traz alegria, não só para a gente, né, mas que é necessário também para a sociedade. Verdade. Não só para o nosso profissionamento correto, harmônico do nosso corpo, mas para que a sociedade também possa voltar a sorrir e se relacionar com mais harmonia, com mais respeito, né, então é para isso que o palhaço está na rua. Palhaço, palhaço que é, assim, uma expressão de alegria, né, quando a gente pensa num palhaço, quando a gente fala num palhaço, a gente está aí já com essa expectativa, né, de alguém que vai trazer alegria, que vai fazer sorrir, você diz, né, o sorriso é contagioso, ele é contagioso para quem está perto da gente, para quem está ao redor da gente, nas mídias sociais, né, e ele é contagioso para a gente também, porque muda, né, muda, muda o nosso organismo, ele muda a nossa, a nossa alma, né, o estado de espírito da gente, então a gente precisa sorrir. É, eu tenho um mestre chamado Richard Higert, que fala que o palhaço é a menor distância entre duas pessoas. Olha só. É ele que aproxima, né, o riso, ele nos aproxima, né, se você rir com uma pessoa, a pessoa já fica mais aberta a conversar com você, se você é um professor mais bem-humorado, os alunos são mais receptivos àquilo que você vai falar. Não é à toa que o humor e o riso, ele é utilizado na publicidade, em diversos meios de comunicação, justamente para que as pessoas possam estar abertas, né, aquelas mensagens que vão ser passadas por esses meios, por esses morandos. E aí, quais são, assim, a gente acabou falando de algum deles, mas quais são os principais benefícios do riso? Quando a gente fala riso é diferente de sorriso, como é que é? A gente tem um negócio que é bem interessante com relação ao palhaço, que eu acho que era o carequinho que falava isso, eu não tenho certeza, mas que a tristeza também está dentro do palhaço, né? Então, assim, o palhaço tem aquele sorriso, ele faz todo mundo sorrir e ele tem dentro dele uma tristeza imensa. Então, essa diferença fisiológica, ela é muito interessante, assim, a gente vê pessoas que estão sorrindo, inclusive a gente vê até desenhos mostrando isso, né, um sorriso, a pessoa segurando um sorriso, mas na verdade a pessoa está triste, né? Então, o que que significa essa ambiguidade entre o sorriso e a tristeza, né? Esses sentimentos tão antagônicos e que sobrevivem no mesmo, na mesma situação, né? Inclusive da situação do palhaço, né? Então, assim, o sorrir e o, eu não sei se a característica principal é essa, sorrir e sorriso, porque isso são palavras, né? Mas o sorriso, ele tem um sorriso que é verdadeiro e ele vai ter uma produção cerebral de hormônios, né? Da felicidade muito grande. E tem um sorriso que não é um sorriso desse porte, realmente de você estar gargalhando, você estar interagindo com alegria naquela situação. A gente sorri de nervoso, né? Tem um sorriso de nervoso, né? O sorriso, ele, a minha compreensão é que ele fica mais na máscara, né? Nessa exterioridade. E o riso, ele é algo, é um movimento, é um fenômeno que acontece dentro de você que te leva a gargalhar. Porque tem muita gente também que sorri sem ao menos expressar um abrido dos lábios, né? É porque, é interverdade. Mas que acha extremamente engraçado uma determinada cena, né? Para nós, parece ser meio terrível, porque a gente meio que mede a temperatura da plateia com as gargalhadas, né? Mas nem sempre aquele que não está expressando com o sorriso. O seu riso não quer dizer que ele não esteja rindo, não quer dizer que ele não acha engraçado, ele esteja tendo prazer ali, né? Mas, então, acho que o sorriso fica mais nesse lugar externo e o riso é um algo, um fenômeno que acontece dentro da pessoa cuja explosão é um sorriso ou não, né? Agora, isso tem diferença fisiológica e isso vai trazer consequências posteriores a esse sorriso que vão ser benéficas ou não tão benéficas, né? Então, assim, por exemplo, o professor pergunta, uma prova oral, né? Pergunta para o aluno. Aí o aluno não sabe responder, o que ele faz? Ele sorri, porque a confusão mental, que é esse sorriso fora de hora, por exemplo, no enterro ou numa situação que a pessoa cai, se machuca e a pessoa ri, é um sorriso que é de confusão. Então, como o cérebro não entende o que está acontecendo ou não tem uma resposta adequada para aquela situação, ele cai no sorriso. Então, é uma hora que o cérebro, ele está se organizando, né? E isso tem uma resposta diferente, obviamente, de uma gargalhada, de uma alegria, de uma explosão de alegria. E a pessoa que sorri daquela gargalhada, ela tem um benefício, que foi a primeira pergunta, né? Muito maior do que aquele que está contido. Porque ele tem um benefício no corpo todo. Inclusive, gargalhar expande o pulmão. A pessoa que está deprimida, ela deve ir ao cinema ver uma boa comédia, ver um filme de comédia. Deve ser por isso, né? Quando a gente está deprimido, ver coisas alegres que nos façam sorrir, essa coisa toda, ajuda também a superar, a sair, às vezes, de um processo depressivo, né? Efetivamente, nos ajudam a sair de um processo depressivo. E você está falando, muitas vezes a gente olha assim, né? Acontece um acidente, uma pessoa que se esborracha no chão, cai tudo assim, a primeira coisa que a gente faz é rir, né? Começa a rir. Aí alguém diz, caramba, você que coisa horrorosa, você está rindo de uma situação daquela, mas esse é um sorriso, por exemplo, que não é um sorriso de maldade. Você não está se deliciando pela queda da pessoa. É pelo engraçado, efetivamente, da situação. É, não tem esse dado do sadismo, né? A gente rir daquilo que a gente entende que é errado ou de uma quebra de expectativa. A expectativa é que a pessoa caminhe para uma calçada e não que ela caia, né? E quando ela cai, quebra essa expectativa, o nosso cérebro... Leva um tom. Que já tinha se organizado, né? Toda a sua energia para entender todo aquele processo, aquela energia não se realiza e se realiza pelo riso, né? E é por isso que os palhaços caem, os palhaços tomam torta na cara, tomam um chute no traseiro, né? Porque isso leva ao riso, né? O erro leva ao riso. E para a gente que é palhaço, a gente que aprende a arte da palhaçaria, a gente acaba também aprendendo a se relacionar melhor com os erros, né? E isso é, acho que, você perguntou da função do riso, né? Além de aproximar as pessoas, ela conforta-nos e faz com que nós possamos nos entender melhor. Porque todos nós somos passíveis ao erro. O erro, ele não pode ser punitivo. Ele é pedagógico, né? A gente erra, aprende e acerta. E não ficar se autoimulando por conta do erro. Ele não faz. Justamente. E o palhaço, ele está fazendo sempre, errando sempre. Exatamente. E rindo sempre, as pessoas rindo com ele. E brinca com o erro, né? E brinca, né? E aí é uma outra coisa, né? Da função do riso, que é o estado de brincadeira. Acho que a gente precisa retomar isso. Acho que nós, como seres humanos, adultos ou crianças, nós precisamos voltar a brincar. Isso nos humaniza, isso nos traz ao riso, isso nos sensibiliza, isso nos faz ter contato com o outro, né? Aquilo que eu falei. A menor distância entre duas pessoas é o palhaço. É a brincadeira. E nós precisamos restabelecer o tecido emocional dessa sociedade. E acho que o palhaço e o riso, eles têm essa função muito clara. Eu acho bacana essa coisa. Quando a gente consegue rir do nosso próprio erro, isso pode estabelecer uma relação exatamente de crescimento e de construção. Quando a gente começa a se punir por causa do erro, isso pode ser extremamente complicado e danoso, né? E não gerar esse processo de aprendizagem, mas sim um processo de desaprendizagem, de travamento, né? Porque você começa o errei, de bloqueio. Ao passo que se a gente encara com positividade, a gente pode rir do próprio erro, a gente vai dizer, errei. E daí? Agora vamos pegar isso aqui, olhar e partir para outra, evitando ou construindo em cima desse erro, como você já citou, extremamente gostei. A gente precisa ser generoso com os demais, mas principalmente conosco. Se nós não somos generosos conosco, a gente não pode ser generoso com os nossos semelhantes, com os demais, né? E o riso, ele é uma atividade cognitiva, é uma atividade do nosso cérebro. Então, se você rir do seu erro, o seu cérebro está funcionando, ele te abre para as possibilidades para você entender esse teu erro e abre, ao entender esse erro, né? Para soluções para esse erro. Então, a gente está pensando através do erro e rindo. Bacana, bacana. Bacana, eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo, vou para o intervalo e eu volto e eu queria entender um pouquinho essa, vamos falar um pouquinho dos tipos de riso, como você já mencionou e queria entender se o riso é uma coisa fisiológica, né? Ou se a gente aprende a rir, né? Uma criança, uma pessoa desde criança, ela pode rir mais ou rir menos a partir dessa coisa da interação familiar, a interação dos pais, da mãe, do pai com essa criança, pode já propiciar que seja uma pessoa mais risônia ou menos risônia, que lide melhor com riso ou pior, como é que é essa história, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Próximo bloco, vamos para o intervalo. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. A gente falou aqui da questão fisiológica do riso e eu gosto de uma passagem bíblica que diz que o coração alegre, ele aformoseia o rosto, né? Isso é uma coisa fisiológica, né? Quando você está feliz, você fica mais formoso, você cria processos de interação e normalmente isso, né? A formosura, ela vem com quase uma expressão de riso também, né? É uma expressão de alegria que aparece naturalmente no nosso rosto, né? De leveza, né? Leveza. Defesa. Não, leveza. Ah, leveza. Leveza. Leveza, verdade, verdade. A pessoa fica totalmente leve. Fica, fica. Semblante. É, é. Tudo limpo. Agora, o sorrir, ele faz parte dos universais da cognição. O que são os universais da cognição? Boa pergunta. O que são os universais da cognição? É tudo que é igual em todos os cérebros. Se a gente sair, independente da cultura, nem da época que a pessoa nasce. Então, o cérebro da gente vem com um processamento básico, uma matriz, que dessa matriz saem outras competências secundárias, né? E essa competência secundária, ela vai depender de onde a pessoa vive. Então, assim, há pessoas, há povos que são mais alegres e outros que são mais sisudos, né? Então, assim, mas o sorrir, ele é, ele faz parte dos universais da cognição. Que você estava perguntando sobre criança. É, porque, né? Se a gente consegue, se a gente aprende a sorrir ou se isso é uma coisa fisiológica. Como é que é esse negócio? Olha só, por exemplo, eles estão querendo criar, estão criando, né? Um computador que consiga identificar emoções. É dificílimo, é muito difícil. Quando, na verdade, a gente já olha para uma pessoa, a gente já sabe se a pessoa está alegre, se está triste, se está furiosa, invejosa. Enfim, a gente consegue determinar determinadas emoções. O computador, eles estão tentando fazer isso. E, assim, a alegria, o sorriso, ele é um dos principais. Porque é o momento em que você vai abrir para a interação humana. E a interação é na interação humana que acontece de aumento de cognição. Então, é onde você vai exercitar a sua inteligência cognitiva e vai poder aumentar a sua cognição. Então, começa com o sorriso. Então, pessoas que sorrim, elas estão abertas ao aprendizado. Pessoas mais cisudas, elas são pessoas que têm mais dificuldade. Não é que não vão aprender. Elas vão aprender também. Mas elas têm mais dificuldade de abrir, de se abrir para a interação humana. Então, sorrir, você mostra um sorriso para um índio, uma tribo que nunca teve interação com outras pessoas, ele vai falar, essa emoção é de alegria. É linguagem universal, né? É linguagem universal. São os universais da cognição. Então, é uma linguagem universal de abertura. Estou sorrindo, você tem como fazer a interação comigo. Por isso que a frase maravilhosa, o palhaço é o menor... Na menor distância entre duas pessoas, né? Você já nasceu palhaço? Não, não se nasce palhaço. Se torna esse palhaço. Porque o palhaço dentro da sociedade é aquele que... Dentro da sociedade que é muito hierarquizada como a nossa, é aquele que está lá embaixo, né? É aquele que toma a torta na cara, é aquele que toma o chute, é aquele de que todo mundo ri porque ele erra, porque ele é feio, porque ele não está dentro de um padrão de comportamento. Então, para isso, você tem que abrir mão das suas vaidades. Não do seu amor próprio, mas das suas vaidades, né? Para que você possa fazer o outro rir. E a partir do momento que você abre mão dessa sua vaidade para fazer o outro rir, você ganha um outro status de nobreza, né? Que faz com que a gente possa brincar e ter a liberdade de brincar com todo mundo. Você estava falando no início do bloco sobre os tipos de rio, né? O rio, enquanto físico, ele é cruel porque ele é cruel, é da natureza humana, né? O homem ria porque ele pensa, ele elabora. Só que as formas de elaboração, né, estão ligadas aos valores, às culturas, e elas são datadas tanto historicamente quanto localizadas geograficamente, né? Então, uma piada que faz sucesso aqui no Brasil, talvez não faça sucesso em Portugal. Sim, verdade. E nós, como eu, como profissional do rio... Lá em Portugal, eles, inclusive, trocam, né? Tudo que a gente diz que é o português, lá a gente diz que é o brasileiro. Não sei. Não sei, acho que os portugueses são mais generosos conosco do que nós com eles. Desculpa, te cortei. Mais, não que isso. Então, eu, como profissional do riso, eu tenho que entender isso e também fazer uma escolha, né? Porque toda uma escolha estética é uma ética. Então, eu sei que por mais que existe, e eles existem, né? Os risos depreciativos, de escárnio, né? Que colocam mulheres, homossexuais, negros, pessoas com deficiência de aprendizagem no local bem abaixo, para ser escarnecidas, né? Isso a gente vê a todo momento na televisão brasileira, né? O riso que eu quero não é esse riso. Eu não quero rir de, eu quero rir com, né? Que, para mim, é o que me importa, que faz com que eu me aproxime do outro, faz com que eu entenda o outro. E aí, uma outra função, porque o meu trabalho é de palhaço de rua, Celeste. Eu trabalho na rua, em roda, em cortejo. Então, eu quero trazer para a minha roda, para o meu cortejo, aqueles que a sociedade invisibiliza. Então, são a população de rua, são aquelas pessoas que... O trabalhador que não tem tempo de rir, porque está trabalhando o dia inteiro, então, na hora do almoço, ele passa pela rua e entra na roda, né? E participa ativamente comigo nas nossas brincadeiras. Isso é muito bacana. Eu acho que tem uma coisa preciosa, você tem falado coisas preciosas o tempo todo aqui, mas eu queria destacar uma que você acabou de citar aí, que é a importância da gente rir com e não rir de. Nossa, isso é fabuloso. Não é? Porque quando você rir de alguém, é muito doloroso, né? É muito doloroso e é muito feio, inclusive, né? Agora, quando você rir com, isso é precioso, isso é algo que... Isso é interação, né? É, interação e tudo. A gente tem umas fotos suas aí, vamos olhar para entender um pouquinho do teu trabalho. Passa as fotos, deixa ele comentar um pouquinho para a gente. Naquela câmera ali, você pode ver. Então, eu tenho um grupo de palhaços, chamado Os Três Palhaços, e nós trabalhamos em festas, animamos festas infantis, participamos de ações em asilos e a primeira foto foi numa festa infantil. Daí meu trabalho com o Grupo Oficina, no Polo Carioca de Circo, do Grupo Oficina, que a gente fez uma roda no Largo do Machado. Legal, legal. É o Mendoim e a Estorilha. Daí foi quando eu assisti o Slava Snow Show aqui na Barra da Tijuca, que são palhaços russos, né? E que trabalham com a estética do gelo, da neve, foi bem bonito esse espetáculo. Bacana, bacana, bacana. Pois é, a vida do palhaço é uma coisa muito preciosa. E a gente vê a importância do riso, por exemplo, um trabalho que é realizado por muita gente em hospitais. Trabalhos realizados em hospitais e isso sendo permitido pelas estruturas como um fator de diferenciação. Como é que esse riso, ele pode influenciar na cura, por exemplo? Ele pode ajudar na cura? Celeste, eu não sou especialista em saúde e tal, mas o que eu acredito, piamente, como artista, é que o palhaço, ele estabelece uma relação e ele deve visibilizar aquele que está invisível. E quem está no hospital acaba sendo esquecido pela sociedade, só que ele não perdeu a sua humanidade. Ele não deixou de ser ser humano. E todo ser humano ri, merece riso, merece prazer. E parece que existem relações hormonais do riso com o processo de cura. Disso eu desconheço. Eu só sei que estão doentes, mas não deixaram de ser humanos. E o humano é um dos direitos universais do ser humano. É o direito à cultura, o direito ao riso. É um direito à cultura. Existem algumas patologias, inclusive, a depressão é uma delas, que o paciente não consegue mais discernir emoções. Então, todas as emoções pra ele é como se fossem emoções negativas. Então, você resgatar uma memória positiva nesse indivíduo é você resgatar ele do processo de depressão. E que é uma coisa muito difícil, não é uma coisa simples. Você vê que a depressão é uma doença que ela é sistêmica e mundial. Então, assim, há pacientes que não conseguem sorrir, não conseguem entrar nesse estado de alegria. Eles estão tão dentro desse processo de não saúde, não saudável, que eles não conseguem ter essa ligação. Quando você traz pra dentro de um hospital, que é um ambiente depressivo, você traz a alegria pra lá, é como se ele lembrasse que aquilo ali existe. E ele vai, o corpo mesmo, porque o corpo, o cérebro, ele não quer morrer. E ele entende que a patologia é um processo que está levando ele à morte. Então, ele tenta se resgatar, se recuperar. Quando ele observa uma possibilidade, ele tenta... Se agarrar a essa possibilidade, né? Quando você sorrir, você aumenta a sua imunidade. Então, assim, pacientes que têm visitas, principalmente de pacientes com câncer, que têm visitas de doutores da alegria ou outros tipos de companhias, eles têm um aumento verificado, né? Não é uma coisa que... É científico isso. É científico. É comprovado que essas pessoas aumentam a imunidade. E aí, aumentando a imunidade, obviamente, você combate melhor aquela patologia e você tem uma tendência a sair desse quadro patológico, né? Perfeito. Doutora, eu diz uma coisa. Por que a gente ri de nervoso? Por quê? O que faz a gente rir de nervoso? Se o sorriso é... Aí a gente fica muito nervoso e começa a rir. O que é isso? Isso daí, a gente até falou no bloco anterior, né? De pessoas que vão, por exemplo, a um enterro e começam a rir, né? Sim. Mas por quê? O que é que faz isso? O que é que provoca isso na gente? Na verdade, o cérebro, ele está preparado para responder a situações de conflitos. Você tem um desafio, uma situação de desafio em que você vai ter que escolher. Direito ou esquerda, como ou não como, durmo ou fico acordado, né? Então, você está sempre tendo que escolher, fazendo escolhas mentais, né? Esses processos a gente não percebe porque a gente fica o tempo todo vivendo e a gente não fica pensando nesses processos, né? Então, o cérebro, ele quando se depara com alguma situação que para ele é um conflito interno muito grande, que ele não consegue dar conta daquela resposta, uma resposta adequada, ele tem respostas inadequadas. E uma das respostas inadequadas são, é o sorriso na hora ingrata. Então, assim, tem o aluno que está fazendo a prova oral, a professora pergunta e ele... Ele não consegue, né? É verdade. Eu tenho a pessoa que vai para o enterro e começa a rir, a pessoa que vai para uma entrevista de trabalho, que quer muito aquele trabalho, mas a pessoa começa a falar e ela começa a fazer listas internas e ela começa a rir, né? Então, essa resposta inadequada, ela denota uma confusão mental naquele indivíduo e que não necessariamente ele vai conseguir resolver naquele momento. Há pessoas que não conseguem, diante de uma situação, parar de rir. Quer dizer, parece até que, poxa, caramba, está rindo e a gente está aqui no enterro e ela não para de rir. Bom, tira ela daqui, né? Porque não tem como ficar. É complicado, às vezes é complicado, né? Você fica numa situação... Parece que é uma coisa de propósito, mas não é. É uma resposta inadequada, involuntária desse indivíduo. Quase que uma fuga, né? Assim. É uma fuga cerebral. É uma fuga. A gente chama de curto-circuito cerebral, né? O indivíduo não consegue organizar e aí tem esse tipo de resposta. Mas faz parte do ser humano. O ser humano é assim, né? O ser humano não tem resposta para tudo e também não precisa ter resposta para tudo. Aliás, a dúvida é a melhor, melhor do que uma resposta certa. Porque quando você tem uma resposta certa, você fecha o aprendizado, né? A tua oportunidade de aprender. Então, a oportunidade de aprender, ela tem que estar sempre disposta. Então, você tem que estar com aquela resposta, mas pensando que, poxa, poderiam ser outras, né? Aliás, eu acho que isso é um peso que o ser humano coloca muitas vezes para si, né? É ter que saber, ter que fazer. Ter que. E, na verdade, ele não precisa ter que. Ele pode buscar, ele pode saber através de outras pessoas, ele pode fazer através de outras pessoas, ele pode se aliviar através de outras pessoas, né? Ele pode, é por isso que Jesus diz, né? Ele veio aqui para levar todas as nossas cargas e permitir que a gente tenha leveza, né? Leveza nele. Na esperança de que ele cura todas as dores e trata efetivamente todas essas questões. Você já ficou numa situação complicada por conta de isso? Sim, eu estava rememorando aqui, né, a fala da Ana, em dois momentos. Um momento, antes de eu entrar em contato com a arte do palhaço, né, em que eu não consegui parar de rir, eu era uma entrevista de trabalho numa escola. Foi uma colocação da diretora que eu achei muito engraçada, né? E aí? Pedir desculpas e tal, né? E no segundo momento, eu já estava em contato com os estudos de palhaçaria, né? E assumi o riso e falei, ó, eu estou rindo por conta disso, porque o riso, ele é sincero, né? E depois eu vi que poderia me ajudar também, assim, ó, você está diante de uma pessoa que é sincera no que está falando, não escondi o riso, né? Porque o riso, ele é sincero. É diferente do sorriso, que é uma máscara, né? Que você até, às vezes, ri por uma convenção social, né? O riso, não. O riso, você vai rir, ele não tem essa censura, né? Então, acho que nesse momento me ajudou, me deu essa inteligência emocional e falou, ó, não, eu estou rindo porque a senhora falou uma coisa que me lembrou uma outra coisa, então peço desculpas. Essa questão do sorrir sendo uma máscara social, ela é bem interessante, porque ela é realmente uma máscara. Inclusive, quando os cientistas vão observar esse indivíduo no cérebro dele, eles vão ver que aquele sorriso não é autêntico e ele não tem descarga de substâncias que trazem alegria. Então, você vai ter uma pessoa que faz um sorriso máscara e que ela não vai ter... Usufruir dos benefícios do sorriso, né? Exatamente. Esse não é o sorriso que aformoseia o rosto, né? Que alegra o coração, que aformoseia o rosto, né? Esse sorriso... Mas ele pode enganar. Pode. Ele pode enganar. Então, por isso que é tão difícil hoje se fabricar um computador que entenda a emoção humana, porque a emoção humana não passa só pela fisiologia do rosto, mas passa por uma situação toda de percepção. Então, por isso a máquina, ela não conseguiu ser o homem, né? Isso é muito importante porque muita gente acha que a máquina vai superar o homem, não sei. Pode ser que sim, mas por enquanto ainda com o que a gente tem, a gente ainda não consegue, porque a inteligência humana capta coisas que a máquina ainda não consegue captar. Então, o sorriso, o máscara é um deles. Pois é. O computador nunca vai conseguir captar, mas o senhor capta, né? Ah, sim. Aí a inteligência maior. E é por isso que aí a gente não tem como fugir dele. Ele conhece o nosso coração, ele sabe o que está lá no interior da nossa alma e aí não adianta sorriso falso, não adianta máscara, ele conhece, ele conhece tudo a respeito de nós, né? E na verdade, quando a gente começa a usar muita máscara, ele pode transformar isso num sorriso verdadeiro, numa alegria plena, numa plenitude de vida, porque vida plena e abundante, isso é o que o senhor quer para cada um de nós. Eu vou para o intervalo e volto já, já, e eu quero entender com vocês como é que a gente faz para segurar um sorriso, às vezes, numa situação difícil. Tem como controlar? Dá para acionar algum gatilho aí? Não, não. É quando você desembesta num sorriso, numa situação que não deveria. Como a gente faz para segurar esse negócio? Vamos para o intervalo. E aí, você já deu um sorriso hoje? Você já tentou, assim, contagiar o ambiente onde você está? Quando você chega, assim, que está todo mundo de cara fechada, e você, é aí, vamos mudar essa história, né? A gente muda mesmo, né? Pode mudar mesmo, né? Muda. Pode fazer diferença. É engraçado, porque tem pessoas que elas têm, assim, um dom mesmo especial, né? Por isso que eu te perguntei, você já nasceu palhaço? Porque tem gente... Porque tem gente... Olha, gente, eu tenho uma amiga, Ilda Kátia. Um beijo para você, querida, que eu sei que você nos acompanha também, porque você é uma pessoa preciosa. Ilda Kátia é uma pessoa, assim, que ela está perto de você, e, de repente, ela tem aquela sacada interessante, sabe? Ela tem um negócio que ninguém consegue ficar sem rir perto da Kátia. Não tem jeito, não tem jeito, né? De tudo, ela consegue sacar uma coisa interessante de descontração disso, daquilo, e fazer transformar o ambiente, né? O que faz pessoas serem assim, já terem essa coisa de prazer e de tudo? E, aliás, eu queria aliar isso a outra colocação que eu tinha feito antes, essa questão das crianças, né? A gente pode desenvolver essa capacidade de sorrir numa criança quando ela tem uma interação maior com os pais, de brincadeira? Essa criança, ela pode... Tende a ser, ou tem maiores chances de ser alguém mais sorridente, mais contagiante? Olha só, eu fiz um curso sobre superdotação, e são crianças gênios, né? E uma das características é o humor. Elas são bem-humoradas, elas têm um humor inteligente. Elas não riem de, elas riem com, né? Então, elas têm essa tirada, elas são pessoas que são essa inteligência bem interessante, né? Então, o sorriso e o bom humor, eles têm uma característica de pessoas que são mais abertas a ter essa interação e são pessoas que têm uma inteligência maior. Isso é um dado, né? Isso é um dado, isso é uma informação, né? E as crianças, elas aprendem. Olha só, só quero fazer uma ressalva aqui, essa coisa de uma inteligência maior, porque senão o Paulo Leonel já vai ficar pensando que ele é gênio, entendeu? E não é bem assim, né? Às vezes, tem os seus parâmetros, né? É, toda regra tem exceção, né? Toda regra tem exceção, né? Não sei se é o caso do Paulo, mas as pessoas que têm uma inteligência mais privilegiada, elas são mais, assim, sorrirem mais e tem essa inteligência... Fazem os outros rirem mais. Fazem os outros rirem mais. Fazem os outros rirem, porque tem essa inteligência do sorrir com, não sorrir de, né? O rir de. E as crianças que estão em ambientes mais saudáveis são crianças que sorrirem mais. O sorriso, ele abre a possibilidade da interação. Toda vez que você sorrir, sorrir para o mundo, o mundo sorri para você. Isso é uma... Quando a mamãe sorrir para a criança, você vai estar também estimulando essa criança a sorrir mais, né? Por que que crianças ficam sorrindo? Por que que as crianças sorrirem filhotes, sorrirem filhotes? Tem essa coisa de, ai, vem, me ajuda. E todo mundo fica se deliciando. Justamente para isso, quando ele sorri, ele abre a possibilidade do amor. Então, ele não quer ser abandonado. Se ele fosse um indivíduo que ele já criasse uma repulsa, possivelmente mães abandonariam esses filhotes e seres humanos, eu não sei. Mas esse bebê cria essa empatia, o sorriso cria essa empatia, cria essa possibilidade do amor. Então, crianças que são mais amadas e sorrirem mais, a família é mais sorridente, elas têm uma tendência a ter uma cognição melhor, aprenderem melhor. Bacana. Qual foi a maior dificuldade que você teve nessa sua escolha, carreira, profissão, nessa magia de ser palhaço? A minha maior dificuldade foi, e continua sendo, saber se realmente as pessoas estão rindo comigo. Por exemplo, eu não sei contar com uma piada, mas no ambiente de rua, de brincadeira, eu sei criar brincadeiras, interações. Eu tenho uma inteligência que, num momento bem rápido, eu crio improvisos que levem ao riso. Não é uma coisa que eu decorei, uma coisa que eu aprendi, eu aposto sempre na interação, no olhar, na sedução, de estar brincando com o outro. Mas mesmo assim, eu ainda me sinto bastante inseguro. Pô, será que estão rindo? Será que é um riso da generosidade? Você é tímido? Eu sou tímido, por incrível que pareça. Eu sou bem tímido. O momento que eu estou com o nariz, aí sim. Aí é um outro momento em que eu brinco bastante, levanto a camisa, vou avançar a barriga, faço os altos trejeitos, né? Mas no meu dia a dia, eu sou muito tímido também. Sou bem fechado, bem taciturno. A gente estava falando dos tipos de humor, do riso. Existem risos que vêm do mau humor, né? Aquela pessoa que é bem mal humorada e que causa o riso. Eu acho que o riso é sempre uma escolha, Celeste. Tem pessoas que são esfuziantes, que contaminam o movimento, o ambiente com uma boa energia, com uma boa vibração, leva todos a risada, né? Mas também tem aquelas pessoas que você ri dela pelo mau humor, porque são bastante ácidas e nem são pessoas negativas. Elas são simplesmente ácidas, bem ferinas e bem precisas nos seus comentários, que causam também o riso, né? E uma criança, como falei, existem vários tipos de risos. Você pode ter um ambiente que uma criança aprenda a rir de, né? A gente sabe que isso existe, né? É verdade. Você tem que ter ambientes em que tudo é muito dividido, as relações são horizontalizadas, né? Tudo dentro de muito respeito, dentro de uma brincadeira em que a criança está rindo com. Eu tenho alguns alunos, eu também sou professor de história e dou aula na rede municipal do Rio de Janeiro, então tem crianças que têm um histórico familiar barra pesada, mas estão sempre ali brincando, né? Porque tem um tio, porque encontro na escola o local da liberdade para brincar, né? E aí, eu como professor, eu assumo o meu riso, eu não crio tática de, ah, como não rir? Não. Eu rio, eu acho que o riso é transparente, faz parte. E é muito engraçado. Mas quando você cria um ambiente mais leve, as crianças tendem a aprender muito mais. Muito, muito. Eu ia chamar a atenção, Ana, para técnicas assim que são utilizadas, por exemplo, nos cursinhos pré-vestibular, Enem, não sei o que, preparatórios, né? De concursos disso, daquilo, onde muitas vezes os professores, eles vão utilizar brincadeiras, brincadeiras, coisas que levem a garotada, os jovens a sorrirem, né? E usando isso como um mecanismo, efetivamente, uma estratégia de aprendizagem, né? E são técnicas assim, tradicionais, milenares, que não foram inventadas agora. Por exemplo, paródia para o aluno poder conhecer sobre as fórmulas de física. O ser humano parodia desde a época das cavernas, quando ele tenta imitar um animal para o outro, aproveitando a sombra e começa a rir. Começa há muito tempo atrás. Jogos, né? Os jogos, eles estão contando a história do homem, você conta através dos jogos, né? Então, você hoje vê os games, né? Tentando fazer games educativos, né? O que a gente faz lá no UFRJ. Você colocar de uma forma em que o aluno esteja se divertindo e ele pensa que está se divertindo, mas, na verdade, ele está aprendendo, né? Então, para a gente, ele está aprendendo, mas, para ele, ele está curtindo aquilo ali, né? É verdade, é verdade. E aí, você pode estar curtindo, a alegria pode ser um riso seu ou um riso coletivo, né? E tem essa oportunidade de você estar rindo de você mesmo e isso é uma possibilidade excelente. De você relaxar diante de problemas, né? Quando você tem os desafios que você tem que ultrapassar e aí você para e fala, gente, calma aí, deixa eu rir um pouco disso. E depois você acha a solução e vai à luta, né? Isso daí é um passo importantíssimo. É quando você dá aquele salto cognitivo de excelência para você conseguir viver, porque a vida, ela não é uma vida fácil. Você é, você brinca com aquele erro e aquela brincadeira, ela te alavanca para o próximo estágio, né? Para o teu reequilíbrio, para você efetivamente seguir em frente. Eu fui convidado por uma colega minha do município, que dá aula de teatro nesses ginásios experimentais carioca, para dar aula de palhaço para adolescentes. E assim, foi ótimo, porque a gente instaurou o conceito de rir com, de você se aceitar, de rir de si mesmo, né? E para o adolescente, né? Que tem todas as inseguranças, toda essa questão dos bullying, das competições internas. Assim, foi muito bacana, né? As crianças, eles riram e viram que o riso, ele pode ser um... Libertador. Libertador e pode ser conciliador. Ele não é uma arma para atingir, ele é até usado, mas que ele também pode ser utilizado para um outro momento, né? Eu na minha escola também, tinha um menino que tinha altos problemas de disciplina, o Jefinho, né? A gente, num show de talentos, entrei eu e o Jefinho de palhaço, num show de talentos da escola. E as crianças que sempre viam o Jefinho como um elemento desagregador, viram a graça nele, né? Estabeleceram pontes, né? Maravilhoso. E ele foi incorporado, ele que passava invisível, porque ele só era visibilizado como um aluno rebelde, malcriado, que fala palavrão. Ele viu, as pessoas viram a graça, a poesia naquele menino. Ele encontrou um talento, né? Um talento que o resgata e o transforma. É por isso que a gente pode afirmar que o riso é uma terapia, né? Ela pode sim, ele pode sim fazer diferença na nossa vida e gerar um diferencial absolutamente enorme. Gente, olha só, eu sei que o meu tempo acabou, mas eu tenho que responder a pergunta. Como é que é esse negócio? Como é que a gente consegue frear quando você tem uma crise de riso, literalmente? Eu não freio. Você não freia? Eu não freio. Eu assumo riso porque é a coisa mais sincera que eu tenho, peço desculpas e ofende, né? E explico até por conta do riso. Olha, eu sou palhaço. Mas é, mas é, ele é palhaço, aí ele pode, ele tem essa desculpa. E quando a gente não é palhaço, faz o quê, pelo amor de Deus? Não, não tem como frear determinadas coisas. Não tem, não tem. Eu estava até contando, né, que no discurso apareceu casos bizarros de mortes, inclusive de uma pessoa que morreu de tanto rir. Parece uma loucura, né? Morreu de rir. E morreu mesmo. Então, assim, o sorriso, ele depois que você começa, você não consegue aprisionar ele. Perfeito. Então, é assim, quando teve uma crise de riso, assume, relaxa e ri muito até o estoque acabar. Vamos para o intervalo. Gente, falar de rir, do riso, do sorriso, é muito bom. Sorrir é muito melhor, sem dúvida nenhuma. Olha só, tem um corinho que ele fala assim, é, deu um sorriso só, sorriso certo, sorriso aberto, cheio de amor. E eu não sei mais para onde que ele vai. Então, eu queria que você me ajudasse a relembrar ele todinho. Quem tiver esse corinho aí, posta para mim aí na nossa página do Face, me ajuda a relembrar. Quem tiver ele todinho, você vai me ajudar muito. Eu queria demais poder retomar esse corinho, tá? Estou contando com vocês. Olha só, a gente não tem como frear o riso, né? Não tem, tá? Tá bom. Tem que assumir e rir. Que bom, porque a gente vai rir até, quem sabe, aí aprender a rir. Agora, tem alguma técnica para a gente aprender a rir? Esse pessoal que é muito sisudo, que não consegue rir, está sempre de cara amarrado. O que a gente faz para ensinar a rir? É, está todo mundo perguntando isso, né? Os cientistas falam, perguntei primeiro. Ah, não, peraí, mas eu perguntei primeiro. Olha, sorrir com certeza é o melhor remédio. É o melhor remédio para tudo, inclusive para o corpo inteiro, não é só para o cérebro, não, para você aprender, mas para o seu corpo, para a sua pele, para o seu estado de espírito, para tudo, para a sua alma. Inclusive para quem convive com você. Isso daí deveria ser uma coisa assim, pensada, gente, quem convive comigo mal-humorado, imagina, nem eu me aguento, eu sou uma pessoa que eu acordo bem-humorada. Então, assim, o mal-humor é uma coisa que atinge as pessoas. Então, você ser bem-humorado, você reflete no teu ambiente, aonde você for. Então, você ter um sorriso, nem que ele seja uma máscara, ele é uma porta de entrada, né? Então, você que não está conseguindo sorrir, vá ver uma comédia, vai ver um teatro, vai escutar uma piada, tem vários programas na televisão de comédia, vai assistir uma comédia, vai assistir o Palhaço na Rua, vai relaxar. Essa é a tua receita, e a tua, Wanda, qual é? A minha, primeiro, a pessoa quer rir. Ela não quer, ela é sisuda, mas ela precisa. Se ela precisa... O que a gente faz? Cosquinha? Não, vá para lá, vá no seu banheiro, olhe para o seu espelho e comece a fazer uma função de careta. Desapegue-se dessa imagem sisuda que você criou, dessa máscara social. Se você tem vergonha do outro, faça isso no banheiro, entre você e você mesmo, que aí é um primeiro passo. Você rir de você mesmo, das caretas que você faz, para depois você se abrir mais para a vida. Então, eu aconselho primeiro a se desapegar dessa máscara social, né? Porque é uma máscara, ela não é o que tem dentro do coração, porque todo mundo tem dentro do coração a graça. É verdade, é verdade. É, graças a Deus. É isso mesmo, e se a gente entende o quanto o sorriso faz bem, é bom que a gente queira sorrir, né? Que a gente busque sorrir, né? Eu tenho a bênção de ter em casa, não posso deixar de falar isso, né? Porque a gente está falando aqui de alegria, de sorriso, e o tempo todo dá no meu coração, né? Eu quero falar, quero falar isso, porque eu tenho a bênção de ter em casa alguém que assim, sempre tem um sorriso maravilhoso. Maravilhoso, minha filha Cris, né? Ai, que bênção. Ela é assim, a marca registrada dela, né? Eu até me emociono, porque em momentos assim mais críticos da vida, a Crisinha sempre veio com um sorriso, né? Um sorriso lindo, um sorriso de restauração. Te amo, filha, de verdade. Olha, muitíssimo obrigada pela presença de vocês, possibilidade de a gente falar desse assunto tão lindo, tão lindo aqui, tá bom? Obrigadíssima, obrigada a você que está aí em casa também com a gente. E a gente termina o programa com boa música, a gente termina o programa com o Lex cantando para a gente. Paz! Lex, go! Todo dia o relógio toca, logo eu acordo e respiro fundo. Tendo a janela do meu quarto, olho para o alto, agradeço a tudo. Busco fazer o meu melhor, arreglar tudo o que ele me faz. Mas sei que isso é impossível, o mais potente, ele é tudo e muito mais. E o mínimo que eu posso fazer é me entregar completamente ao que disse. Pregar o evangelho pelo mundo, levando sua palavra e fazer cumprir o id. Tenta resistir pressa, porque essa área é grande.